E aí seus fominhos de videogame, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que esteja todo mundo bem, todo mundo de boas E já se preparando aí pra deixar aquele like maravilhoso, aquele clique no inscreva-se E o clique no sininho pra receber notificações de novas jogatinas, novos momentos retro Beleza galerinha? Então é isso e dessa vez nós vamos aqui de Nintendinho No meu emulation, e o jogo da vez é o Contra, só que o desafio dessa vez Nessa jogatina aqui, é zerar o Contra sem morrer vida Já tentei aqui várias e várias e várias vezes Consegui e vou tentar de novo zerar esse jogo sem morrer vida Beleza galera? Então esse é o desafio dessa jogatina Beleza? Então vamos lá Então deixa eu iniciar aqui o meu emulation E é isso aí, vamos que vamos então Primeira fase é tranquilo, dá até pra ir na doida De tanto repetir isso aqui, tanto ficar insistindo Eu gosto de vir aqui por cima justamente pra pegar o S Que deixa a arma mais foda E é aquele negócio, depois que eu pego essa arma aí já era Tentei demais viu galera, zero esse aqui sem morrer vida Mas tentei, mas treinei muito isso aqui viu Só que aquele negócio né Aqui e acolá eu dava um vacilo e eu ficava muito puto vai Porque porra de tudo isso, se eu for contar as vezes aqui que eu Chegava na última fase sem morrer vida, eu chegava lá e morria Então é isso Primeira fase é de boa né Agora daqui pra frente o bicho já complica um pouco mais Esse Rzinho aqui é de boa só pra deixar a arma mais rápida E quando dá merda de matar o capanga laranjadinha que passa E aí a gente pega outra arma sem querer Ela simplesmente cai em cima de você ali Aí pode desistir Porque na minha opinião o segredo desse jogo é o seguinte É decorar todo o percurso do jogo e tem que estar com essa arma aí Assim pra mim né Pra facilitar a vida tem que ser essa arma aí Mas pegar aquele F ali e lascou Ó, essa aqui é a artimanha que eu uso aqui E é certinho porque decorei esse troço Joguei tanto que decorei essa porra Ó, e é isso aqui ó A manha que eu faço é essa Aí fica aqui no meio de boa Pronto E é isso Jogando Nintendinho com controle de Mega Massa Controle USB padrão Mega Drive E aí Então E aí E aí E aí E aí E aí E aqui é o seguinte, por mais que eu tenha decorado o jogo praticamente todo Para fazer essa façanha aqui que poucos conseguem fazer Poucos fizeram Mesmo assim, qualquer vacilozinho aqui Então tem que ter uma atenção aqui Olha lá, tem um estilo branquinho daqueles canhãozinhos ali As vezes a gente fica tão distraído aqui no jogo com outras coisas que esquece daquele estilozinho ali Olha lá, aquele estilozinho pequeno e branco ali Lembrando galera que a intenção aqui Que não é fazer game room A intenção aqui é zerar o jogo sem morrer vida Acontece que eu joguei tanto esse troço, mas tanto, mas tanto mesmo Que eu decorei e nisso eu consigo fechar a fase um pouco mais rápido Então de certa forma vai ser uma game room né Que chama jogo rápido Então é isso Aqui nessa fase principalmente tem que ter uma atenção nos tiros que vem, quando vem muito Aqui vem pouco Um tiro só, abaixo, 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 levanta, abaixo, levanta, abaixo Essa é a manha que eu uso Olha, essa aqui já é mais fácil É só ficar abaixado o tempo todo Agora, eu vou colocar o tempo todo Concentração total aqui, porque qualquer vacilozinho Aqui já é um pouco mais chato, olha o tanto de tiro que vem Só que aqui, como eu estou no meio, aqueles canhãozinhos dos lados, o tiro deles vai quase reto, aí não te pega Então você tem que se preocupar só com aquele canhão de cima Isso porque eu estou no meio da tela Agora aqui tem que ser rápido, rápido, dois tempos, porque senão, olha lá, porra Oh, caralho, meu nariz coçando agora, oh, porra Ah, merda Cacete A porra do nariz tinha que coçar logo agora Merda Ah, caralho Porra A mão já está suando já, porque eu fico tenso Aqui tem, aqui, é aqui que tem que ter uma atenção, viu Meio que eu fico com medo de ir adiante ali, porque é tanto bonequinho passando, tiro e bomba Eita Ah, caralho Coça O que é mais What É É Não E A intenção foi para o brejo ali, viu. E tem que ir assim, tem que ir logo na doida ali, pode perder tempo não. Caraca, vocês viram que sufoco ali, foi um fino rapaz, quase que a missão ia para o brejo. Agora o jogo começou a ficar tenso, viu. Minha mão chega a estar suando, menino. Ai, merda! Quase foi ali, olha. Menino, eu já cheguei, se for contar quantas vezes eu cheguei aqui nessa fase sem morrer vida e morri aqui. Ai, menino, eu ficava muito bom. Tá vendo porque que essa arma aqui, ela é essencial galera, é por isso. Ajuda muito essa arma aí. Essa arma aí é que é a cereja do bolo, para poder zerar esse jogo aqui, sem morrer vida. Essa arma aí é que é o segredo. O resto é você decorar tudo o que acontece no jogo. Decorar todo o percurso. Eu acho que um desafio maior mesmo, é zerar esse jogo sem essa arma aí. Porque essa arma ajuda muito. Vocês viram um tiro em branco passando ali? Rapaz! Por que que eu falo aquele tirozinho branco menor? Porque tem outras coisas que te distraem no jogo. E aquele tiro branco menorzinho passa despercebido e vocês não prestem atenção. Olha lá. Tem que ser rápido aqui velho. Tem que ser rápido aqui velho. Agora aqui vamos só adiante. Aproveitar que está com invencibilidade né. Até onde der. Pronto. Só dá até aqui. Acabou. Esse cara aqui é chato velho. Já vacilei demais aqui várias vezes nesse cara velho. É tenso galera, minha irmã quer tá suando. Esses itens vai passando. Eu aconselho a nem pipocar eles não. Deixa passar direto. Porque a gente já está com a arma principal. Que é de espalhar os tiros né. Cacete! Fela da puta velho. E foi cagado agora velho. O bicho quase cai em cima de mim. Moço do céu! Como foi que aquele tiro pegou? Olha! Ei! Porra! Olha! Olha! Cacete! Porra! Eu vi a merda acontecendo ali. Uma invencibilidadezinha pra facilitar aqui a vida. Olha lá! Eu deixo passar. Eu nem pipoco aquele troço não. Porque... Pode acabar pegando sem querer outra arma. Aí lasca com a minha vida aqui. Não tem isso aqui viu. Não tem isso aqui viu. Não tem isso aqui viu. E o medo. Porque se fosse pra jogar esse jogo galera assim. Só na intenção de zerar mesmo. Independente de quantas vidas morresse. Desde que conseguisse zerar o jogo. Beleza! O jogo não se torna tão tenso. Mas... Quando o propósito... Toma! Quando o propósito é zerar sem morrer vida. Aí o jogo fica tenso. Já é a última fase já. Rápido. Mas porque eu decorei a porra do jogo todinho velho. Faltei ficar doido nessa merda aqui. Olha lá. Vocês viram a manha que eu faço? Eu espero que aquela invencibilidade chegue até ali pertinho. Aí sim eu pego ela. Tem medo do bala ali no fundo do alien ali. Tô tenso. tem que ser assim tem que adiantar até lá aos poucos se for adiantando demais aí dá merda as porra, esses bichos aparecem de uma vez e as vezes vem rápido tem que ficar atento nessa porra porra merda mano, qualquer vacilinha aqui já era ai, que medo vai lá mano, minha mão tá suando porra toma caralho moleque, minha mão suou agora acabou caraca caraca, foi rapidinho né tá marcando aqui 21 minutos até então né 21 minutos que eu iniciei a gravação né mas vou deixar o tempo contar aí até terminar esse finalzinho do jogo aí ou seja, fechei o jogo em 20 minutos né mas tá bem galera, eu joguei tanto isso aqui, mais tanto, tanto, tanto que eu decorei a porra do jogo né então é aquilo que eu falei, a cereja do bolo nesse jogo é a arma né você decorou o jogo e pegou aquela arma ali dá pra zerar igual eu fiz aí mas tem que treinar bastante porque você tem que decorar todo o percurso do jogo é, então é isso é, aí ele começa tudo de novo não, já deu tá bom é, então é isso galera mais um jogo e um concluído aí foi rápido né porque eu decorei a porra do jogo tanto que eu joguei isso aqui né porque a ideia era justamente fechar esse jogo sem morrer uma vida de tanto os caras especular né comentar que o jogo é difícil tal, o jogo é difícil é, realmente ele é muito difícil é, pra fazer essa arte mãe aqui tem que treinar bastante você tem que jogar repetitivamente até você decorar o percurso do jogo então foi isso que eu fiz eu decorei o jogo mas não é fácil decorar o jogo todo não não é fácil e assim pelo que eu pesquisei no youtube aí na internet poucas pessoas fizeram essa façanha né tiveram a paciência porque não é impossível a questão é a paciência mesmo e e é isso aí é, eu tive essa paciência aí de ficar repetindo várias vezes esse troço e e tá aí zerei aí fechei o jogo sem morrer nenhuma vida e praticamente aí em 20 minutos de jogo então é isso galera se você gostou deixa o seu like se você não for inscrito se inscreva no canal beleza clica no sininho para receber notificações de novos vídeos e compartilhe também com os coleguinhas aí beleza galera então é isso eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo um forte abraço para todos vocês então falou tchau tchau